Música Olha, eu sou nascido e criado aqui na Chapada dos Veadeiros, então sou nativo. Quando eu comecei a trabalhar no parque, eu adquiri outra visão, outro olhar, né? E junto, né, esse trabalho de brigadista, eu vi que se a gente não começasse a preservar e restaurar as áreas, né? Que é necessário a gente fazer isso, eu vi que com pouco tempo a gente não ia ter, igual a gente está vendo, né? Falta de água, muita nascente secando, muitas veredas secando, muito campo úmido secando, o aquecimento global está num nível muito forte, né? Até fico meio pensando, né? Será que esse trabalho que a gente faz, não só a gente, mas o que a gente está fazendo, o mundo está fazendo? A gente consegue reverter esse aquecimento global? Eu lembro assim, ó, quando eu era criança, a gente andava aqui na Chapada dos Veadeiros, tinha muita nascente, muita vereda, muito campo úmido, e hoje, essas nascentes, esses campos úmidos e essas veredas, mais da metade já secou, né? Só tem água na época da chuva, né? Veredas que tinha mais de 500 pés de buriti, hoje você vai lá, tem um, ou não tem nenhum, ou tem 10, tem muito pouco. Então eu estou vendo que muita coisa está acabando muito rápido, né? E tem pessoas aqui, dentro das comunidades, aqui na Chapada dos Veadeiros, que estão mudando, né? Eu conheço uma família mesmo que mudou da comunidade para a cidade, porque não tinha água. Todo ano, praticamente quase todo ano, né, tem casas, né, das pessoas que moram na comunidade queimadas pelo incêndio, né? E não só dentro de comunidade, eu já vi pousada sendo queimada aqui na Chapada dos Veadeiros, já vi carro. Minha mensagem para a COPE, que a mãe terra já não aguenta mais, né, o dano, né, a destruição humana. Se a gente continuar destruindo a mãe natureza do jeito que a gente está fazendo, que a gente sempre fez, daqui a um tempo, a mãe natureza não vai aguentar, já não está aguentando, né, os danos que o humano já faz, né, em grande escala. Se a gente continuar daqui a um tempo, não vai ter mais vida humana aqui na Terra. É isso. E aí